Bom, foi em 1914 que nós ouvimos falar sobre um musical escrito por Sr. Gurdjieff. E o que tínhamos em mãos naquela época era o mesmo que temos hoje. Era esse livreto, onde o cenário do musical do Sr. Gurdjieff foi detalhadamente descrito. Esse livrinho foi produzido em várias línguas ocidentais, mas não em português. Então, até peço desculpas por algum erro, porque eu fiz a minha própria tradução, usando várias versões e os recursos que eu tinha, com um pouco de italiano, um pouco de francês, um pouco de inglês, um monte de Google. Para ajudar, eu queria ter certeza de que a minha interpretação estaria correta. O livro foi escrito sob o ponto de vista de um observador, que descreve detalhadamente e sem julgamentos, tudo o que está no palco. De vez em quando, o Sr. Gurdjieff fez algumas intervenções para nos explicar a sua intenção em elaborar determinada cena. A alma de mistério que envolve essa produção sempre despertou muita curiosidade, mesmo naquela época em que foi escrita. Os jornais da época falaram sobre isso algumas vezes. Mas o que o Sr. Gurdjieff sempre afirmou é que ele nunca teve a intenção de colocar em evidência o sentido oculto místico dessa história. Por razões que eu desconheço, esse musical nunca foi montado e ele nunca foi representado. Resta para nós, então, uma história muito rica. Eu quero agradecer as nossas mestras, a Mariana e a Carmen, pela confiança que me acreditaram com essa tarefa, que eu vou agora apresentar dentro da minha visão. E é com muita honra e muita humildade que eu apresento para vocês a luta dos magos. Primeiro ato Estamos em uma grande cidade comercial do Oriente, na Praça do Mercado, onde várias ruas e becos se encontram. Em torno da praça, há lojas e tendas com toda a variedade de mercadorias. Sedas, cerâmicas, especiarias, oficinas, alfaiates e sapateiros. Além da direita, há muitas bancas de frutas. As casas têm telhados planos de dois e três andares com muitas varandas. Há alguns tapetes pendurados e outros espalhados para lavagem. Lá agora em sobre um telhado tem uma loja de chá. Mais adiante, crianças estão brincando. Dois montacos estão subindo por um beirado. Atrás das casas pode-se ver ruas sinuosas que levam para as vilas das montanhas. Mesquitas, menaretes, jardins, palácios, igrejas cristãs, templos hindus e pagodes. Ao longe, na montanha, se vê a torre de uma antiga fortaleza. Há uma multidão que se move nessa praça entre as ruas e o beco do mercado. E nessa multidão se observa tipos de quase todos os povos asiáticos vestidos com seus trajes típicos. Tem um persa com uma barba tingida. Um afegão todo de branco tem uma expressão orgulhosa e ousada. Um paquistanês com um enorme turbante branco está carregando muitas facas presas na cintura. Um hindu semenu tem a frente da cabeça raspada e um símbolo de Vishnu pintado na testa. Um nativo de Kiva está coberto com peles valiosas. Um tibetano vestido em trajes chinês. Também se vê bocares, árabes, turcomanos e caucasianos. Os comerciantes gritam oferecendo seus produtos aos passantes. Mendigos peguem esmalas com vozes lamentosas. Um vendedor de sorvete canta uma música engraçada para atrair a atenção. Um barbeiro de rua raspando a cabeça de um velho e venerável rádio. Quantas fofocas da cidade para um alfaiote que janta no restaurante ao lado. Um cortejo fúnebre passa por um dos becos. Na frente vai um mular e atrás dele o cadáver elevado num caixão. E seguido por mulheres lamentosas. Em outro beco há uma luta em andamento e todos os meninos correm lá para insistir. O rico e importante mercador passa ignorando a multidão. Os seus servos o seguem carregando cestos cheios de cobras. A seguir aparecem alguns mendigos esgotados, seminos e cobertos de poeira. Evidentemente acabando de chegar de alguma área assolada pela fome. Os vendedores de cachimiro levam seus produtos para fora e anunciam suas ofertas aos gritos. O encantador de serpentes sentou-se em frente à casa de chá e é cercado pela multidão curiosa. Burros atravessam as praças carregando mercadorias. As mulheres caminham juntas. Algumas usam burca e outras têm o rosto descoberto. Um faquir sentado numa pele de antílope tem os braços estendidos e os olhos fixos em um ponto qualquer. Uma velha mulher corcunda com ar piedoso coloca dinheiro na tigela de coco perto dele. Uma procissão de casamento caminha pela traça. Na frente vão crianças vestidas com cores alegres e atrás delas vêm palhaços, músicos e bateristas. Um pregador passa gritando com o máximo de sua voz. De um beco se ouve um barulho metálico de martelos. Em toda a tarde um ruído, som, movimento, riso, briga, oração, negociação. A vida borbulhante. Dois homens se destacam nessa multidão. Eles estão ricamente vestidos. Um deles é gafar. Um bonito e bem sucedido parce. Ele é muito rico. Tem cerca de 30 ou 35 anos de idade. Tem o rosto barbeado exceto por um pequeno bigode preto. E o seu cabelo é bem curto. Ele veste um casaco de seda amarelo. Usa como cinto um lenço cordão rosa pálido. O seu manto de brocado tem os punhos e a barra borbados em fios de prata. Em seus pés, ele usa altas batas de couro amarelo, borbadas em ombro e pedras preciosas. Ele usa um turbante azul turquesa. Em todos os seus dedos, traz anéis com grandes esmeraldas e diamantes. Outro homem é seu conselheiro, Russola. Vestido com igual riqueza, porém de forma descuidada. Ele é baixinho, robusto. São rosto mostra a sutileza e astúcia. Ele é confidente de gafar para os assuntos pessoais e entregas amorosas. Gafar olha para algumas das mercadorias e para, ocasionalmente, para falar com algum conhecido. Mas, evidentemente, nada lhe interessa. Em todos os seus movimentos, pode-se ver o orgulho e o tédio de um homem saciado de prazeres. Para os de igual condição social, ele é condescendente e educado. Mas, para todos os outros, ele olha com desprezo e aversão. As coisas pelas quais as outras pessoas lutam e se esfarçam para obter, já não existem para ele. Neste momento, duas mulheres entram na praça, vindas de uma rua lateral. Uma delas é Zenaibe. Uma jovem com cerca de 20 ou 22 anos de idade. Um tipo indo persa, mais alta do que a média. Ela é muito bonita. E está vestida com uma tônica branca e um lenço verde em volta de sua cintura. O cabelo é suave e está repartido ao meio. É adornado por um filete de ouro. Ela usa um lenço sobre a cabeça, mas o seu rosto está descoberto. A outra mulher é a Aila, sua dama de companhia. Ela é baixa, robusta, de meia-idade. Tem uma aparência alegre bem-humorada. Ela está vestida com um casaco de veludo azul sobre um chador violeta. Sua boca está coberta com um lenço. Zenaibe carrega um rolo de pergaminho enrolado em um lenço de seda. Ela passa ao longo da praça graciosamente e dá esmala aos pedidos que encontram em seu caminho. E a fala vê e a segue com os olhos. O rosto de Zenaibe chamou a atenção dele porque assim à primeira vista ela lhe parece familiar. Ele pergunta quem é ela para a Roussola e para outros conhecidos, mas ninguém sabe. Ele continua a observar Zenaibe que agora está perto de uma mendiga que tem ao lado um menino mal e pouco vestido. Ele tem cerca de oito anos e uma grande ferida aberta em seu braço descoberto. Zenaibe percebe a ferida do menino. Se dobra sobre a mulher e lhe fala amorosamente apontando para uma das ruas laterais. Nota-se pelos seus gestos que a lei está aconselhando a mulher a levar o menino até um determinado lugar onde ele pode ser curado. Todo esse tempo o Gafal não deixa de observá-lo. Zenaibe, sem ter nada mais apropriado para cobrir o machucado do menino, desenrola o pergaminho e usa um lenço de seda com matadura. Zenaibe, em seguida, acompanhada por Ayla, ela sai da praça por uma rola lateral. Gafal pedia a Roussola que a siga e descubra tudo que puder sobre ela. Roussola segue Zenaibe, enquanto Gafal vai até a mendiga. Sem saber porquê, ele quer aquele lenço que Zenaibe enrola no braço do menino. Ele oferece algum dinheiro pelo lenço, mas a mendiga se recusa a vendê-lo. Gafal então joga na mulher um punhado de dinheiro e tira o lenço do menino com essa força, voltando lentamente para o meio da praça. A mulher, espantada, recolhe o dinheiro e, tomando o menino pela mão, se dirige ao beco que Zenaibe indicou. Roussola retorna, com um ardebochado de gestos depreciativos, ele conta Gafal o que descobriu. Zenaibe, não há uma mulher de quem ele poderá se aproximar assim, casualmente. Assim, conversando-os vão sair da praça, por uma das ruas à esquerda. A noite se aproxima. Em um dos becos há muito movimento. E deles vem um derviste, seguido por muitas mulheres e crianças. Esse derviste foi muito homenageado no país ultimamente. Ele gaza de grande respeito por todos, de diferentes nacionalidades. Ele está recitando um poema sagrado. E ao ritmo dos versos, ele faz certos movimentos, semelhentos a uma dança. Assim fala o poema. Deus é um só para todos, mas ele é três. Deus é um só para todos, mas ele é um só para todos, mas ele é um só para todos. Ele está em tudo e em todos os lugares. Quando um homem o vê, depende de suas qualidades qual é a parte que consegue tocá-lo. Mas se quem o toca for ignorante, verá na parte que toca o todo. E sem dúvidas pregará sobre isso. Ele peca. Porque age contra as leis estabelecidas nos mandamentos do Altíssimo. O mandamento é esse. Eu sou a verdade. Sua descrença o atrai para junto de mim. Porque quem me vê... Ninguém pode ouvir o final dos versos. A vaso derviste foi abafada pelo som dos tambores de um charlatão que vende medicamentos. A noite se aprofunda. Um ano os comerciantes recolhem os seus produtos e fecham as suas lojas. No momento em que a multidão está no auge, a cortina cai. Segundo ato. Na escola do mago branco. É um salão espaçoso, com uma grande biblioteca. Armados com diversos objetos, como parafusos, vidros, muitos equipamentos para o estudo das ciências. Vários ruas de pergaminhos. Há um enorme janelo com cortinas. À esquerda, uma porta leva para o interior da escola. À direita, uma porta leva para o exterior. Há uma ampulheta. Na mesa do lago esquerdo, há alguns frascos, um óculos, um livro aberto, um microscópio. Tem um grande telescópio posicionado bem em frente à janela. Há um grande trono com um encosto alto, no qual está esculpido o símbolo do Enneagrama. Ao lado dele tem uma cadeira menor para o assistente do mago. Quando a cortina sobe, já há vários alunos no palco. Outros entram os poucos. Eles são bem estruturados, de boa aparência. Jovens, homens e mulheres que trazem uma expressão agradável no rosto. Eles estão vestidos com túnicas brancas, longas para as moças e na altura dos joelhos para os rapazes. Nos seus pés, eles usam sandálias. As moças têm o cabelo penteado de forma harmoniosa. Todos têm lenços amarrados na cintura. Eles estão todos ocupados, organizando e limpando os equipamentos. Alguns estão lendo, outros estão agitando certos líquidos em vidros. O assistente do mago entra. Ele é um homem velho, de estatura mediana. Usa áculos e tem uma barba curta, rala e grisalha. Ele veste um monto amarelo sobre uma capa branca e curta, com lenço violeta na cintura. Em seus pés, ele usa sandálias. Na cabeça, ele traz um capuz branco e, nas mãos, um longo rosário de madriperlas. No peito, pendurado em uma corrente de prata, ele tem o símbolo do epitagrama. Os alunos cumprimentam o assistente do mago, enquanto ele vai de um lado para o outro, examinando e corrigindo os trabalhos. É evidente que a relação entre todos eles é gentil e amigável. O servo anuncia a chegada do mago. Os alunos se posicionam solenemente para recebê-lo e se curvam à sua passagem. Ele é um homem velho, alto, de boa postura. Tem um ar bondoso e agradável numa longa barba branca. Ele está vestido com uma túnica branca de mangas eslâmpadas e trabalhadas. Em seus pés, ele usa sandálias. Três nas mãos uma longa bengala com cabeçote de marfim e em seu peito, pendurado numa grossa corrente de ouro, o símbolo do epitagrama, trabalhado em pedras preciosas. Ele caminha para o seu trono, enquanto o sorri, gentilmente abençoando seus alunos. Ao sentar-se em seu trono, o símbolo do epitagrama esculpido na espada se ilumina. Os alunos, um de cada vez em beijar a sua mão, e depois retornam aos seus afazeres. Nesse momento, o zonabe entra. Ela está atrasada e ofidante por causa da pressa. Ela vai até o mago e também beija a sua mão. Pela maneira com que o mago a cumprimenta, fica evidente que ela é um dos seus alunos favoritos. Então, ela se dirige aos outros alunos para levantar a sua experiência com a mendiga e o menino. Um dos alunos vai até o mago e faz uma pergunta. E os outros alunos se reúnem ao redor do trono, pois todos querem ouvir a resposta. Iniciando a explicação, o mago se levanta, ele vai ao microscópio e começa algumas demonstrações. Os alunos, um de cada vez, olham através do microscópio. Depois, o mago vai para a janela e abre a cortina. O céu está claro e estrelado. O mago dirige o telescópio para o céu. E os alunos, um por vez, olham através dele, enquanto ouvem as explicações do mago. A ideia principal demonstrada é a seguinte. O que está em cima é similar ao que está embaixo. E o que está embaixo é similar ao que está em cima. Cada unidade é um cosmos. As leis que regem o meganocosmos também regem o macrocosmos. O teuterocosmos, o mesocosmos, o tritocosmos e outros, incluindo abaixo, o microcosmos. Tendo estudado um cosmos, você conhecerá todos os outros. Para nossos estudos, o cosmos mais próximo de todos é o tritocosmos. E para cada um de nós, individualmente, o principal objeto de estudo é a própria pessoa. Conhecendo-se completamente, se conhecerá o todo. Até mesmo a Deus. Uma vez que os homens são criados à sua semelhança. Terminando a explicação, o mago retorna ao seu trono. O servo se aproxima e informa que alguém está pedindo licença para entrar. Recebendo a permissão, o servo traz a pedinte com a criança. Ela se joga aos pés do mago e implora por ajuda. Zanabe também vai até o mago e intercede pelo menino. Depois de examinar a ferida, o mago pede algumas coisas ao assistente que vai para uma outra sala e retorna trazendo uma almofada sobre a qual uma varinha de marfim com uma bala de prata em uma das pontas. O aluno traz um lenço, um copo e um frasco contendo um líquido. O mago põe o líquido no copo, mergulha o líquido e coloca-o sobre o braço do menino. Ele faz então alguns movimentos com sua varinha. E quando o mago tira o lenço, a ferida não existe mais. A mendiga muda de espanto, cai de joelhos e beija a barra da túnica do mago. Ele acaricia a cabeça do menino e em seguida despede-se deles. O trabalho deve ser retomado na escola. Os alunos então alinham-se em fileiras. E com o sinal do mago, eles iniciam juntos uma série de movimentos ritmados e complexos que lembram uma dança. Essas danças sagradas são consideradas um dos principais objetos de estudo em todas as escolas esotéricas do Oriente. Estes movimentos têm um duplo propósito, pois eles contêm e expressam um certo conhecimento e, ao mesmo tempo, servem como um método para atingir o estado harmonioso do ser. A combinação desses movimentos produzem diferentes sensações, vários graus de concentração do pensamento, criam os esforços necessários para diferentes funções e mostram os limites possíveis de força individual. Então, o mago diz que todos devem terminar suas ocupações e preparar-se para que venha a seguir. Ele vai até a janela, amanhece, o sol está nascendo no horizonte e, quando os primeiros raios aparecem, o mago branco, seu assistente e os alunos atrás dele se ajoelham, eles olham e a cortina cai lentamente. Terceiro ato Na casa de Gafar É uma grande sala, ricamente decorada, no estilo indo-pérsia. À esquerda, uma porta que leva para o interior dos aposentos e, na parte de trás, uma porta que leva para o jardim externo. Tapetes e objetos luxuosos, como aparelhos de fumar, taças para sorvete, lapidadas em cristal. Sobre uma mesa, um requintado conjunto de ânfora e bacia para alamar as mãos. Gafar está andando por quarto. Ele está sem túnica, mas usa na cabeça um turbante adornado com pedras preciosas. Todos os seus movimentos revelam que ele está inquieto. Ele está sentindo que coisas completamente novas estão acontecendo com ele. Ele, que sempre foi tão arrogantemente, calmo e indiferente, está agora agitado, preocupado com minharias que, até hoje, ele nunca havia prestado atenção. Neste momento, ele está esperando para o Russola, que vai lhe trazer notícias sobre Zenaide. Aquela mulher que ele encontrou no mercado há um mês atrás e a quem Russola, até agora, apesar de toda a sua habilidade e experiência, ainda não conseguiu trazer para o Elen de Gafar. Contem, Gafar, do Elen um ultimato. Ordenou que Russola lhe trouxesse Zenaide a qualquer custo. Ele se sente ridículo por estar impaciente desse jeito, mas... Ele já se sentiu atraído por muitas mulheres antes. Mas, enquanto Russola se ocupava do assunto, ou ele esquecia a mulher, ou se desinteressava dela. Agora, no entanto, ele não consegue esquecer o Zenaide. Pensa nessa mulher em todos os momentos do seu dia. Russola finalmente entra para a porta dos fundos. Ele está furioso. Ele traz notícias desanimadoras. Diz a Gafar que todos os seus esforços para cumprir as suas ordens falharam. Esgotaram suas possibilidades. Zenaide recusou presentes irrecusáveis. Tecidos indianos bordados em ouro, cavalos, árabes, chineses e persas. Raridades como o colar de esmeraldas de valor inestimável. Que foi presente do rajá de corra curta, lavou de Gafar. Ela recusou a famosa pérola azul de Gafar. A lágrima do seu lão. Gafar ofereceu um palácio só para ela. Com servos e servas. Um belíssimo castelo de sua família, conhecido como o sopro do paraíso. Mas Zenaide recusou a tudo. E Gafar está confuso. Ele se torna cada vez mais convencido de que não tem forças para reconciliar-se com a teimosia incompreensível dessa mulher. Ele então compreende que é ela a causa de seu recente estado mental perturbado? É evidente que nessa mulher é algo excepcional. Gafar sempre se irrita quando é contrariado. Mas agora, embora ele seja incapaz de conter a sua raiva, ele está quase feliz pelo fracasso de Rousseau. Porque essas coisas estranhas que ele tem observado em si mesmo, faz repensar seu relacionamento com as mulheres. De acordo com o costume de seu país, para os homens de sua condição social, aos 17 anos ele já tinha seu próprio arê, que atualmente tem 32 mulheres. Mas ele ainda é solturo. Ele já pensou em casar-se, principalmente para agradar a sua velha mãe, que está sempre sonhando com seu casamento. E ele já se sentiu atraído por algumas mulheres antes. Mas, no início, elas pareciam ser merecedoras de sua atenção. Mas, no final, todas demonstraram que só tinham sentimentos mesquinos e egoístas. Algumas foram motivadas pela paixão por um arbre tão jovem e bonito. Outras, pelo luxo que ele poderia proporcionar a elas. Para outras, era vaidade de ter sido escolhida por um arbre. Gafar percebia essas coisas. E isso desencantava totalmente. E agora, de repente, apercebe dentro de si esse estranho interesse por essa mulher incompreensível. Será possível que ela seja verdadeiramente tão diferente de todas as outras? A aparência de Zenoibi impressionou à primeira vista, mas além disso, o que mais ele sabe sobre ela? De acordo com as informações obtidas pela Russona, Zenoibi é a filha única de um rico militar de uma cidade distante. Ela tem 21 anos de idade e é completamente livre. Nunca foi prometida a ninguém. Ela mora sozinha, com alguns empregados e uma velha chamada Aila. Na casa de seu pai, ela dedicava-se ao estudo das ciências e veio aqui para estudar na escola de um mago. Ela frequenta essa escola todos os dias e o restante do tempo permanece em sua casa, envolvida em seus estudos. Tudo isso é muito estranho, diferente de tudo que Galfard conhece. E ele está disposto a pagar qualquer preço para possuí-la. Em meio a esses pensamentos, um rosto de Galfard, de repente, se amonenda. Fica evidente que ele teve uma grande ideia. Ele percebeu que é impossível seduzir Zenoibi usando os mesmos meios que atravam outras mulheres. Sendo assim, resta apenas uma coisa a fazer. Casar-se com Aila. Mais cedo ou mais tarde, ele deve tomar uma esposa e ele não vai achar outra mais bonita que Zenoibi. Se ela puder provar que será uma esposa apropriada, será uma alegria enorme para a mãe dele. A realização dos sonhos dela. Galfard conta sua decisão para Roussola. Convoca um servo e dá-lhe uma ordem. O servo sai da sala e logo retorna com uma senhora idosa, que é uma parente próxima de Galfard. Ele explica sua decisão e pede que ela inicie imediatamente os preparativos para o casamento. A velha senhora diz que vai realizar a sua incumbência com prazer e assegura que a cerimônia será um sucesso. Ela afirma que todas as mulheres do país, todas elas invejarão a sua escolhida. Pois sabem que a felicidade está assegurada a qualquer uma que tornasse a sua esposa. Ela pede a companhia de outras duas mulheres e todas as três, cobertas, puxador, partem para a casa da noiva. Galfard está tão ansioso e agitado que Roussola sugeria algo que os ajude a se acalmar. Os pensamentos de Galfard estão longe e ele concorda quase sem perceber. E imediatamente, sob suas ordens, entram músicos que compõem uma orquestra com instrumentos raros, exóticos. São instrumentos musicais do Afganistão, da Índia e do Turquistão. Os dançarinos do Arém entram aos pares. Esses dançarinos foram trazidos de diferentes países. Por sua beleza, bem como por sua habilidade e agilidade. Eles são considerados os melhores da Terra. As pessoas vêm de muito longe para assisti-los. Ninguém poderia deixar de sentir-se arrebatado ao ver-los dançando em grupo. Mas quando cada um deles interpreta a dança de seu próprio país, até os mais experientes juízes são levados ao êxtase. Há doze baladeiros. Todos eles vestidos em seus trajes típicos. Hoje, ou porque percebem o humor de seu ano, ou porque faz muito tempo que dançaram para ele pela última vez, eles dançam com excepcional entrega, abandono e desenvoltura. Primeiro, um tibetano realiza uma dança de sua misteriosa pátria. Em seguida, uma armênia da ilha de Moxa interpreta o som de uma música lenta e amorosa. Uma dança de seu país, quase sumulenta, mas cheia de fogo oculto. Em seguida, por uma russa do Cáucas, vem uma dança leve como o ar. Em seguida, uma cigana. Filha de um povo que esqueceu a sua terra natal. Uma ardente rodopiante dança, que parece falar da liberdade das esterfas e do fogo dos acampamentos distantes. Depois dela vem um árabe, que começa lentamente seus movimentos e depois acelera até a vítima alucinante. Então, de repente, se ele relaxa e desmaia em transe. Em seguida, um baluquistane, um georgiano, um persa, uma indiana indecente. Cada um, através de seus movimentos, manifestam a alma, a natureza, o temperamento e o caráter de seu país. Cafá está indiferente a tudo. Ele sempre se encantou com seus dançarinos, mas hoje ele olha para eles quase simbilos. Ele está imenso em seus pensamentos, tem que entender suas emoções. Durante uma das danças, as mulheres enviadas à casa de Zenayda retornam. Com um olhar mortificado, a velha senhora desagafar que a sua proposta não foi assim. Gafari enlouquece de raiva, expulsa todos para fora da sala e fica sozinho com Roussola. Gafari está transformado. Ele poderia estirar qualquer coisa, mas isso vai além de sua compreensão. Nunca em sua vida ele experimentou tamanha humilhação. Roussola está calado, pois é um pensamento revirando o seu cérebro. Ele se dirige a Gafari e propõe uma ideia. Gafari escuta com o rosto sombrio. O que ele ouve vai contra seus princípios, mas ele está cego pelo desejo. Ele se sente tão insultado e concorda com a ideia de Roussola. Ele chama o cérebro e carrega de entregar uma mensagem. Em pouco tempo, uma velha feiticeira entra acompanhada pelo cérebro. Ela é baixa, curvada, com cabelos grisalhos, despenteados e um olhar inquieto e desleal. Sua pele é ergada e ela tem uma verruga peluda no nariz. As mãos magras são longas e vigorosas e tem as unhas sujas, muito sujas. Em seus pés, ela usa chinelos turcos. Ela está coberta com o chave de lã sujo, preto e emendado e traz na mão o velho cajado retorcido. Gafari pergunta a feiticeira se ela pode encantar uma mulher para que se apaixone por ele. A feiticeira, com expressão confiante, responde afirmativamente. Mas quando ela ouve o nome da mulher, treme de medo e diz não, nesse caso não. Ela é impotente. Gafari oferece ouro, mas dessa vez o ouro não pode ajudá-la porque a feiticeira é incapaz de fazer isso. Mas ela diz que conhece alguém que pode feitiçar Zenaive. Mas será necessário dar a ele muito mais do que o ouro que ofereceram para ela. Gafari está decidido e concorda em ser guiado por a feiticeira. O servo entra e nos ajuda a vestirem os casacos. Enquanto isso, por ordem de Gafari, outros servos trazem dos aposentos internos muitos sacos cheios de presentes. Gafari o soma, a feiticeira e o céu nos transportando os presentes. Saia pela porta dos fundos e fecha-se a cortina. Quarto ato. A escola do mago negro É uma grande caverna, fria, úmida e escura. Na parede do fundo há uma escada que sobra para a entrada. Esquerda uma passagem. Há um fogão onde o fogo arde. Em frente ao fogão há uma criatura peluda, sem nenhuma desgranhada, alimentando fogo com um tridente estranho. Perto do fogão há um esqueleto humano. No fundo da caverna há um trono esculpido de uma pedra e numa haste ao símbolo do pentagrama. Pendurados no teto há vários animais empalhados. Corujas, sapos, morcegos, crânios, aronhas, livros, frascos, pergaminhos. Tudo está em desordem. Uma jiboia desliza livremente enquanto gatos pretos caminham pelo chão. Esta é a escola do temido mago negro. Quando a cortina sobe seus alunos estão se movendo pela caverna. Alguns leem a sorte nas cartas. Outros estão estudando a linha nas mãos. Alguns no canto preparam encantamentos e poções. São homens e mulheres, jovens e velhos, mas todos em comum têm uma aparência desagradável, com olhos desleais, cabelos desgrenhados e verrugas. Todos têm movimentos cortantes, truncados e duros. Eles se relacionam de forma hostil e zombeteira. Estão vestidos de uma forma desleixada em curtos casacos de cor violeta, calças pretas. E em seus pés usam velhos chinelos turcos. Alguns deles são tatuados no rosto e nas mãos. Um dos alunos começa a se movimentar estranhamente no ritmo lento. Isso parece divertir os outros que deixam suas ocupações para se juntar a ele. À medida que o número dos aumentos, eles aceleram os movimentos desordenados e emitem gemidos estranhos. Nesse momento, houve-se um barulho lá fora da caverna. Alguém se aproxima. Imediatamente, os alunos empurram-se com medo, correm de volta para seus lugares e agarram-se às suas ocupações, tentando dar a impressão de que eles nunca interromperam. O mago negro entra pela porta da esquerda. Ele é um homem de estatura mediana, magro, com uma curta barba grisalha. Olhos negros com cílios longos e cabelos espessos e despenteados. Seus movimentos são bruscos. Ele tem o caminhar arrastado e seu olhar revela um desprezo penetrante. Ele está vestido com um casaco de seda preto. Os pés, ele usa sandálias turcas. Ele tem na cabeça um capuz preto. Em sua mão, traz um longo chicote e seu peito pendurado num cordão. Ele tem um pentagrama adorado. Com a entrada do mago, todos os rostos ficam ainda mais sombrios. Ele vai para o seu trono sem olhar para ninguém. No caminho, ele empurra um dos seus alunos. Ele senta-se e o símbolo acima do trono se acende. Ele abre em sua túnica descobrindo o peito e o abdômen. E os alunos vão até ele e o beijam na barriga. Com um chute ele derrubando eles. Os outros alunos com a maldosa covardia sobam do alvo encaído enquanto se movem de forma estranha e desordenada. Então, a feiticeira desce pela rampa com uma vela na mão. Ela se aproxima do mago negro e riciosa. Beijam na barriga e desalga apontando para a entrada. Com um movimento da cabeça o mago consente a vela então sai rapidamente e retorna com Gaffar ou Sola e os dois servos carregando sacos de presentes. Os servos coitados estão tão apavorados que eles entraram tremendo de medo e olhando para tudo aquilo com muito horror. Quando chegam ao centro da caverna eles largam os presentes e fogem dali. Russar e Gaffar também estão com muito medo. mas Gaffar e o teu mago revelam a razão de sua visita. O mago ouve interessadamente mas quando Gaffar menciona o nome de Zenaib ele se recusa a fazer qualquer coisa e sabendo assim como a feiticeira que Zenaib é uma pupila do mago branco. Gaffar insiste irritado apontando para os sacos valiosos tira um anel de seu dedo ele abre sua bolsa tira preciosas joias joga tudo na frente do mago à vista de tanto ombro e tantas joias o mago exita muda de ideia e aceita enfeitiçar a Zenaib ele ordena que Gaffar consiga algo que tenha sido usado por ela recentemente e não vai lembra-se do lenço de seda que ele comprou da mendiga e entrava para o mago que aponta para o canto da caverna e diz que esperem lá então quase aos gritos ele dá algumas obras aos seus alunos alguns arrastam uma mesa para o centro da caverna e a cobre com um pano preto bordado com estranhos símbolos outros trazem uma varinha de ébano um pedaço de argila mole e também uma urna da qual se projeta um osso de uma coxa humana o mago abre a sua túnica e espreva-se na sua pele um ungüento sobre as costas ele coloca um manto vermelho e no peito tem uma caveira com ossos cruzados ele pega o lenço de seda de Zenaib e amassa junto com a argila quase que na forma de uma figura humana ele coloca sobre a mesa e o mago dá uma arda pelos alunos que formam um círculo homens e mulheres alternando-se o homem de pé à direita do mago e a mulher à sua esquerda seguram os próprios cotovelos com as mãos livres alguns dos alunos permanecem estrategicamente fora do círculo o mago segura a varinha na mão direita e com a esquerda ele faz certos movimentos e sussurra encantamentos os alunos que fazem parte da roda se contorcem eles têm movimentos convulsivos e alguns deles estão tão fracos que chegam a cair seu lugar é tomado por outros alunos o mais rapidamente possível porque a cadeia não pode ser quebrada a figura de barro sobre a mesa começa a iluminar-se dois alunos estão alimentando as chamas no fogão e formam-se longas labaredas os movimentos dos alunos se tornam cada vez mais violentos eles estão usando o máximo de suas forças o mago também está fazendo um esforço intenso as luzes na figura dos barra aumentam ouve-se um barulho agudo a luz da caverna enfraquece e de repente em cima do fogão aparece a sombra de Zenaide sua sombra vai ficando mais nítida enquanto o vapor que sai do caldeirão diminui há um ruído em torno da caverna sonhos como os trovões e há uma grande explosão a caverna fica mergulhada em total escuridão pouco a pouco a luz aparece a sombra de Zenaide acima do caldeirão já não pode ser vista a chama do fogão extinguiu-se está feito os alunos totalmente exaustos estão caídos no chão até mesmo o mago negro está sendo disfalecido em centro os alunos começam a levantar-se o menos exausto dá a eles algo para beber e os ajuda a levantar o mago negro tendo recuperado parcialmente as suas forças pega a figura de bar envolve a lupana e entrega para Gafari com algumas instruções tudo o que aconteceu reproduziu uma impressão tão avassaladora em Gafari e Russola que inicialmente eles não puderam se mover no entanto depois de algum tempo eles saem de lá com os passos arrastados e são acompanhados pela velha feiticeira o mago agora totalmente recuperado espalha o tesouro que recebeu de Gafari pelo chão seus alunos urrando como animais atiram-se sobre os presentes e no meio a uma dança selvagem a cortina cai quinto ato de volta à escola do mago branco quando a cortina sobe o mago branco está reunido com seus alunos mas Zenaib não está lá o mago está orientando seus alunos que em grupos fazem suas tarefas de repente a ela entra correndo cai de joelhos e com gestos desesperados diz que algo terrível aconteceu com Zenaib o que ela relata é tão inesperado que no primeiro momento o mago não pode entender o que ela está tentando dizer ele está surpreso e os alunos se olham assustados ele quer entender o que está acontecendo e para isso pede a colaboração dos seus alunos que prontamente concordam em ajudá-lo o mago escolhe um deles coloca-o em uma cadeira segura suas mãos e olha fixamente em seus olhos quase que imediatamente o aluno adormece a sala emerge em semi-escuridão o aluno está em profundo sono hipnótico o mago fez perguntas para o homem adormecido e suas respostas são reproduzidas em imagens que aparecem na parede dos fundos é o quarto de Zenaib ela está sozinha cada um de seus movimentos e cada expressão do seu rosto mostra que há uma luta poderosa dentro dela ela está subjugada por algo mais forte que ela pode-se notar a partir de seus gestos cheios de tristeza e desespero que ela passa por um grande sofrimento às vezes parece que tenta se defender de alguma coisa sua mente está resistindo bravamente a alguma coisa que se instalou nela ela está mergulhada em emoções e sentimentos contraditórios é medo desejo curiosidade vergonha coisas que alternam se dentro dela Aila ao entrar não reconhece o olhar de sua senhora Zenaib está mudada mal nota a presença de Aila nesse momento o Roussola entra em seu quarto e tem nas mãos uma bandeja cheia de joias enviadas por Gafara apesar do espanto de Aila Zenaib não se surpreende parece até que ela estava esperando por isso sem questionar ela pega as joias com gestos automáticos e experimenta em frente a um espelho aí está atônita ela sabe que nada disso pode ser natural então ela se joga de joelhos diante de Zenaib e implora para que ela não dê ouvidos a Roussola mas Aila está completamente mudada respivamente ela ordena que a velha mulher se caia então cobre-se com o manto e segue Roussola olha em desespero coloca seu chave e sai às pressas ela vai procurar ajuda a imagem desaparece o mago branco já entendeu o que aconteceu ele sabe que precisa agir imediatamente ele dá uma série de instruções para seu assistente para os alunos que agem apressadamente movem uma mesa para o centro da sala e trazem o que o mago pediu vestimentas frascos sobre uma almofada trazem uma varinha de ouro com uma bola de marfil com movimentos delicados eles cobrem a mesa com uma toalha branca bordada com símbolos astronômicos e fórmulas químicas o mago coloca manípulo sobre os braços protege o abdômen com um cinto dourado e calça algo parecido com galochas de borracha em sua cabeça ele coloca uma espécie de coroa uma faixa larga de tecido com três cores de pontas finas sobre o casaco o mago veste uma túnica estranha algo semelhante a um casulo os alunos sob orientação do assistente também se aprontam todos lavam as mãos chacoalhando-as para baixo algumas vezes e depois bebem um líquido o mago está pronto ele pega dois recipientes de forma semelhante unidos por uma barra de cobre e coloca sobre a mesa ele derrama um líquido no recipiente sobre a mesa nove velas seis estão acesas e três apagadas o mago segura a varinha na mão esquerda e murmura algumas palavras desconhecidas ao mesmo tempo quatro dos alunos dois homens à sua direita e duas moças do lado esquerdo fazem passe sobre o recipiente que estão na mesa nota-se como eles se esgotam rapidamente ao fazer isso e então são imediatamente substituídos por outros pares do centro do recipiente maior surge uma luz os movimentos do mago se tornam cada vez mais enérgicos e intensos ouve-se um som agudo e então um terrível estalho seguido por uma explosão assustadora na parede do fundo pode-se ver o que está acontecendo na caverna do mago negro ele está em seu trono se contorcendo em movimentos convulsivos o mago branco está usando o máximo de suas forças e então o mago negro ainda em convulsões é arremessado para fora de seu trono a caverna emerge em total escuridão o silêncio é opressivo e quando a luz retorna a imagem do mago negro desapareceu totalmente o mago branco está no limite de suas forças mas o trabalho ainda não acabou Zenaib exige cuidados o mago segurando a varinha na mão esquerda fecha os olhos e sussurra algumas palavras com grande concentração o que o mago vê é refletido na parede dos foros numa imagem clara vê-se o quarto de Gafar ele está recostado no divã com uma expressão de satisfação porque Zenaib está sendo preparada lá na areia então ela é trazida por uma mulher que inclina-se diante de Gafar e sai imediatamente da face levando toma Zenaib pelas mãos e está prestes a deitá-la no divã quando de repente ambos ficam paralisados o mago branco está concentrando tantas forças que se pode ver faíscas em torno dele depois de alguns instantes Gafar e Zenaib voltam a se mover mecanicamente como autômatos e saem para fora da sala na imagem da parede pode-se ver o caminho que eles estão percorrendo através das ruas e dos becos da cidade ambos estão mergulhados em um profundo estado hipnótico e então silenciosamente eles entram na escola do mago branco com a chegada deles o mago com um suspiro de alívio começa a tirar os vestimentos especiais que usava o assistente do mago desperta Zenaib ela se assusta ao ver o Gafar ali e ela se lembra de tudo explode em soluços e com gestos de permitência joga seus pés do mar ele se inclina para ela e acariciando seus cabelos a levanta do chão ele vai até Gafar e gentilmente também o desperta Gafar acorda assombrado tentando se lembrar de quando foi que ele chegou naquele lugar ele fica tão agitado que tenta agredir a todos mas o mago fala com ele com uma voz baixa e pausada ele tem um sorriso doce e gestos tão suaves que Gafar gradualmente se recompõe não se ouve a voz do mago mas o que ele fala para Gafar pode ser visto na imagem que se reflete na parede vê-se Gafar , mas ele é velho curvado e fraco ele caminha por uma rua cercado por uma multidão de pessoas mulheres crianças e idosos ele é seguido por um ser brilhante apesar da sua idade Gafar está visivelmente muito feliz e alegre no meio da multidão ele é cumprimentado por todos mulheres e homens o reverenciam as crianças lhe oferecem flores tudo é alegria bênção contentamento mas a imagem muda é a mesma rua a mesma multidão de pessoas e novamente Gafar aparece mas dessa vez ele está acompanhado por um ser terrível de cor escura e avermelhada Gafar é um velho com uma expressão mais satisfeita aqueles com quem se encontram desviam-se dele com clara aversão as pessoas gaspem em seus passos os meninos lhe atiram pedras todos o repudiam e se levantam com a presença dele a imagem desaparece ao ver essas imagens Gafar foi arrancado de seu acomodamento sentiu-se transportado pelo ar e sem forças cai de joelhos diante do mar neste momento a luz do palco é sutil só o suficiente para que os movimentos façam ser percebidos o assistente está de pé à direita do mar Zenay da sua esquerda está beijando a sua mão Gafar está prostrado em seus pés em reverência ao redor dele os alunos silenciosos a tudo contemplam tudo é paz silêncio e calma o mago levanta a mão direita ele olha para cima e sussurra essas palavras como em oração será acolhido o que for semeado as obras do presente determinam o futuro tudo que é bom e tudo que é ruim ambos são resultados do passado é dever de todo homem em cada momento do presente preparar o seu futuro melhorando o seu passado assim é a lei do destino faça a origem de todas as leis ser abençoada peço ao Senhor Criador e a todos os seus assistentes que nos façam capazes de nos lembrar que nos ajude a estarmos presentes o tempo todo que nos ajudem a evitar ações involuntárias pois só através delas o mal pode se manifestar forças transformem se para ser passa a reconciliação a esperança a diligência e a justiça estarem sempre com todos vocês amém e a cortina cai pela última vez a a Obrigada.